Reuniãozinha formal lá. Caralho, você viu, tu vai? Não, desculpa, tô muito chapada. Caralho, moleque. Caralho, moleque chatão, velho. Viu o que você quer, pelo contrário. É. É pra garantir que você vai ouvir aquilo que você não quer, porque o que você quer ouvir é legal. E te fazer pensar. Sim. Claro, tem que ser aquilo que te dói, que te provoca. Aquilo que coloca a tua ideia em questionamento, porque a tua ideia só é forte o suficiente se ela é questionada e sobrevive. Sim. Dá pra fazer alusão aqui também ao Vênus, porque nem sempre o que a gente vai falar Não me filmem, tá? Que eu vou usar droga. Ela tá sendo animada nesse momento. Ela avisa. Ela avisou. É, é combaiá. É uma... Mas o que você ia falar? Nem sempre... Nem sempre o que as pessoas vão ouvir aqui é o que elas querem ouvir. Exato. Nem sempre os nossos pontos de vista vão ser parecidos com o do público. Exato. Ou com o nosso. Mas a pessoa acha assim, ah, tem que tirar fulana daí, porque ela tá falando muita merda. Cara, são pontos de vista diferentes. E quem não tem ponto cego também no seu discernimento. Exatamente. Eu acho muito legal as meninas falarem assim, ah, porque a machina tem que começar a destruir o cara e ninguém quer ensinar. Trans, movimento negro, pelo menos pra mim assim, ninguém quer ensinar. Ninguém quer ensinar. Ah, não vou ensinar marmanjo. Eu falo, porra, mas vocês têm ideia de que isso não é ver no Google? Dá mó trabalho, é muito difícil. É. Você não quer nem ensinar e resolve que não vai... E vamos lembrar que a gente tá na época da pessoa que você posta assim, vendo churros três reais e a pessoa pergunta, quanto é? Exatamente. O que é que você tá vendendo? É. Entendeu? É, porque o acesso ao conhecimento também é um privilégio. Isso eu digo pra galera, o meu povo, né? É um privilégio você ter acesso ao conhecimento. Então você vai mesmo resolver que não vai falar. Sabe o que você consegue quando censura as pessoas? Um monte de gente pensando e falando sozinho entre eles. Ele não deixou de pensar. Ele não deixou de ser racista. Ele não deixou de ser homofóbico. Agora, se ele pudesse ser homofóbico, teria alguém pra dizer, sabia que isso que você tá falando é errado, cara? Assim, tipo, pensa. Deixa dois homens andar de mãos dadas, entendeu? Como que apresenta o ponto de vista e a pessoa... Porque a pessoa... Mano, ela teve toda uma educação. Ela teve toda uma programação na mente dele. Exatamente, uma construção. E você não... Se ele não expressar, a gente não vai saber que ele pensa dessa forma. Porque é muito mais cultural do que maldoso, né? É. Tipo, ensina. Não que não tenha a maldade, porque a maldade existe. Não, não tem. Exato. Mas é muito mais cultural. Eu digo assim, muito mais em porcentagem. É totalmente cultural. É, eu concordo. Como é que você vai dizer que a pessoa é simplesmente... A pessoa não pode ser simplesmente ignorante e não entender uma coisa? A pessoa não pode ser... A pessoa não pode ser... A pessoa não pode ser... A pessoa não pode ser...